É isso, brother O mundo na visão de um cego é isso Nada Só escuridão total Então, antes de reclamar da vida Dizendo que tem problemas Sempre imagine que tem uma pessoa que tem muito mais problema do que você Você não é o único no mundo que tem problema Então, se você consegue enxergar Reze a Deus Agradeça a todos os dias por você conseguir ver o mundo Apesar de ele ser tão belo assim como parece Mas já é muita coisa Muitas pessoas que não enxergam Querem enxergar igual você Você tem uma sorte tremenda De poder enxergar Porque essa É a visão A partir de um cego É a visão de um cego